Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje a festa de São Tiago Maior. Todo apóstolo é coluna da fé, como celebramos recentemente São Pedro e São Paulo. E vemos que eles, como discípulos, seguidores de Jesus, se tornaram apóstolos, missionários, anunciadores do próprio Jesus e do reino de Deus que Jesus veio anunciar. E nós também, olhando para Jesus, suas palavras, seus gestos, somos seus seguidores. E tudo aquilo que nós ouvimos e que nos foi narrado, como revelado, testemunho daqueles que seguiram Jesus no Evangelho, também hoje se torna atual para nós. Por isso, olhar para a figura de um apóstolo é a própria figura de Jesus que vai se configurando com ele. Assim, também nós devemos ser. Claro que isso não é fácil. Basta ver no Evangelho de hoje, como as intenções são muito boas. As intenções até de ter o resultado positivo, o sucesso deste segmento. E a mãe representa muito bem, como os pais que querem ver o filho bem sucedido em suas vidas, né? Então, vão até Jesus e a mãe diz que ele tenha um lugar para o filho à direita e outro filho à esquerda. Agora, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Nós bem sabemos, esta é uma expressão para dizer o cálice. É o sangue derramado, é o sacrifício de Jesus, é a sua cruz. Vocês são capazes, Jesus vai dizer, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser perder, gastar a sua vida por amor de mim, do Evangelho, este vai salvá-la. Mas eles ainda não entenderam o testemunho de Jesus. A vida de Jesus. Podemos, que bonito, né? Podemos beber o cálice, mas Jesus com paciência ouve a boa intenção, a boa vontade, sabendo que com Tiago, também seu irmão João, ambos filhos de Zebedeu, foram dos primeiros que responderam ao chamado para seguir Jesus. Então, são jovens, né? São entusiasmados. E Jesus vem capacitando aos poucos. Agora, diante disso, os outros dez ficaram com inveja. E Jesus, então, lhes fala, olha, entre os poderosos deste mundo, existe essa intriga, essa disputa. Um querer derrubar o outro, para poder passar por cima, né? E vencer, e aparecer, e ganhar. Entre vocês, não deve ser assim. O maior, seja o menor, é aquele que serve. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Assim, nós podemos dizer, Jesus nos escolhe. Não porque somos capacitados, mas nos escolhe por amor e nos capacita. Aquele primeiro sim que demos como cristãos, nós bem sabemos, já caminhamos bastante, né? Aprendemos muito da vida, da palavra, dos testemunhos dos nossos pais. Quantos testemunhos bonitos. Não só dos apóstolos, dos mártires. Quantos santos que nos precederam e seguiram este caminho. Estava neste final de semana no GenFest em Aparecida. E o movimento Focolar faz 60 anos que promove esse GenFest. Foi o primeiro da América Latina, aqui no Brasil, em Aparecida. O penúltimo foi nas Filipinas. O primeiro foi em Roma. E esse movimento Focolar trabalha o amor recíproco, que vem deste amor de Deus, né? Fazendo-se um com o outro. Não só cristãos, católicos, mas das outras igrejas, de outras religiões. Mesmo aqueles que não creem, são agnósticos, ateus. Mesmo em outras realidades, política, economia. E eles criam tanta coisa bonita, que nós ouvimos como testemunho. E a fundadora disse, se eu soubesse, a cruz, o Jesus abandonado. O sofrimento que eu teria na minha vida, eu morreria. Mas, eu também morreria, se eu soubesse, quanta alegria que Deus me daria. Bonito, né? Então, aqui a palavra mostra, também na primeira leitura da segunda carta aos Coríntios. Não só do Evangelho de Mateus. Que este vaso que nós temos é de barro. Mas, é justamente, neste vaso de barro que nós guardamos o tesouro. Que nós trazemos o tesouro da graça de Deus. Para que todos reconheçam que não somos nós. Que fazemos, que aparecemos. Que somos os donos da bola. Nós somos servos. Isso é que é bonito. Deus não nos quer como pessoas poderosas. Mas, não nos quer também como pessoas que se anulam. Porque Ele faz maravilhas. Assim, a serva do Senhor, a Virgem Maria. Que disse sim ao anjo. Sabendo que era Deus que iria fazer. Ela vai cantar. A minha alma, engrandece o Senhor. Se alegra meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque o Poderoso fez em mim maravilhas. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Santo é o seu nome. Ele ergue os humildes e rebaixa os orgulhosos. Eu diria, cada um de nós pode dizer que nós somos provados para que também o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância seja derrubada. Não só pensar naqueles que, ou os fariseus, ou aqueles que aparecem. Não, não vamos pensar nos outros que serão derrubados pelo seu orgulho. Ou os grandes impérios deste mundo, né? Como o Império Romano, que passou dos Egípcios, os Babilônios. E os grandes impérios deste mundo passam. Porque são deuses de si mesmo. Mas Deus é Deus de todos. E aqueles que se fazem servos e obedecem a palavra do Senhor, vai realizar maravilha em sua vida. Cada santo, como Tiago, nós vimos, seguiu esse caminho. É claro que depois ele foi o primeiro mártir, primeiro apóstolo, né? Morto por Herodes Antipas. Mas o seu irmão, João, foi o último dos apóstolos. viveu cerca de 100 anos, ou quase, né? E vivendo, não um martírio de sangue, mas vivendo tantas provações, como nós vemos no Apocalipse, né? Perseguição, e quantas imagens de uma igreja que sofre. Mas a esperança, em todas as situações, é o que nós testemunhamos. Sabendo que nas provações, aqui vimos várias expressões, né? Nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Nós somos postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Porque cada dor, cada prova, cada sofrimento, a gente vê a fragilidade da gente. A própria fraqueza. Mas, quando somos fracos, então é que somos fortes. Graças ao Senhor, que é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa proteção. Em tempos tão difíceis, nos quais vivemos, nós podemos dizer, mas o mundo vai acabar. A situação não está fácil. E aves de mal a gouro, como se diz, né? Pessoas pessimistas. Tenho esperança. Deus se serve também destas provas, destas situações difíceis. Não só da pandemia, mas também destas guerras absurdas que estão acontecendo. Desequilíbrios entre ricos e pobres. E tantas outras situações totalmente inadequadas, segundo o plano de Deus. Mas nós podemos dizer aqui, vamos plantar a semente, mesmo chorando entre lágrimas, como disse o Salmo. Mas vamos colher com alegria os feixes, né? A colheita. Que bonito colher, né? Quando a gente sua para plantar, arar a terra e fazer tantos cuidados que a planta merece. A gente sofre, chora até. E a planta também chora, né? Até nas podas que precisa podar. Mas quando a gente colhe é festa. Precisa fazer festa, né? Então o cristão é alegre. Ele testemunha, mesmo na cruz, mesmo como os mártires na hora da provação. Não estavam choramingando, reclamando, clamando a Deus como injusto. Não, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é a força que nos sustenta. Então que o testemunho de São Tiago Maior nos anime e nos encha de esperança e de alegria. Assim como tantos outros da nossa devoção. A Virgem Maria em especial. Vocês estão indo também lá para o santuário, né? Do Divino Pai Eterno. Que bonito ver Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Que é socorro em todas as situações da nossa vida. Como mãe querida, aos pés da cruz de seu filho Jesus. Também é o nosso amparo, nosso socorro, nosso auxílio e proteção. Para que a gente possa dizer que também aqueles que nos antecederam, como São Tiago. Como tantos outros que viveram fiéis até o fim a sua vida. Vivem na esperança, na ressurreição, na alegria, na vitória. E nós temos como intercessores e sobretudo como exemplos para sermos também nós fiéis até o fim. Amém. Amém.